Nunca fiz plástica. O meu nariz me incomodava um pouquinho no passado, mas ele diminuiu com dietas e musculação, assim. Três repetições de 20 todos os dias e ele fica firminho. Já a minha boca, ela cresceu graças a muita oração, meditação e gratidão ao universo. Mas plástica, acredite se quiserem, eu nunca fiz. Eu, inclusive, sou super body positive. Vou até colocar uma foto minha aqui de antes pra vocês verem que não tem diferença. Sim, e eu, inclusive, fiz um enredo de carnaval pra 2021. Eu tô saindo e tô vivendo. Tem gente que não sai e tá morrendo, eu tô saindo. Fica na cabeça, né? Eu sei. Eu tenho muita força de vontade, então eu compro um bolo de chocolate, cheiro ele, a vontade passou, eu jogo fora. Acredita quem é trouxa? Caramba, você me perguntou isso na hora que eu tô tomando o meu. Eu fico muito em dúvida entre o de cookie e o de banoffee. Bano... Bano... Três dias depois... Banoffee, 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 banoffee... Banoffee, que é... É alguma coisa de banana, é um doce, eu sei que é um doce. Mas, olha, eu fico em dúvida entre o de cookie e esse de banoffee. Esse. E, olha, pra vocês... Gente, parece doce. Olha aqui. É igualzinho. E ele é uma delícia. Agora, seguimores, eu quero indicar essas cápsulas pro cabelo que eu uso e tô amando. Seu cabelo fica super natural, brilhoso, forte. E lembrando que se você usar o meu cupom ENGANATROXA, você ganha 10% de desconto nas suas cápsulas para ter o cabelo natural e perfeito. Então, eu volto a repetir. Sejam vocês mesmos. Beijinhos. Covid-se. Tchau, tchau.